Outras coisas aí, ó Eita, porra, só Na casa de vovó, só lá tem uma telada Segou o fim de semana, com a barra pra todo lado O vovó sempre é a culpa, com a farra do metinho E fica na calçada, só beijando assim Veneno de vovó vai descer, vovó Na casa de vovó, só lá tem uma telada Segou o fim de semana, com a barra pra todo lado O vovó sempre é a culpa, com a farra do metinho E fica na calçada, só beijando assim Veneno de vovó vai descer, vovó Veneno de vovó vai descer, vovó Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vovó É, na pegada que é sucesso, meu amigo Ô, suiga João Lucas é aqui, tá? Tô e eu, tá grande Já é o meu passeio, vai cantar com a gente aqui Vamos ver, vai misturar É, já, já, vou fazer outro lado, vamos Bora, mais um, ó, suiga Joguei no baixo, eu meia negra pra dançar Se revolta, não dança, sem parar O borrazinho tava forte Fiz uma nave, a senhora pensava, não fez ver Joguei no baixo, eu meia negra pra dançar E já, vou fazer outro lado O borrazinho tava forte Fiz uma nave, a senhora pensava, é que chama do terceiro Paraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapar Eita, pegadinha que é sucesso Cheguei num passo a meia nega pra dançar De revolta, dançou sem parar O borrazinho tava bom de tomar Chama na questão, olha quem chama no vinteiro Cheguei num passo a meia nega pra dançar De revolta, dançou sem parar O borrazinho tava bom de tomar Chama na questão, olha quem chama no vinteiro Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Chama na questão, olha quem chama no vinteiro Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Chama na questão, chama no vinteiro Para mais um Ela é topa e bem arrumadinha, de todo mundo que tá com a montinha Vem galorinha, topa da viadinha, vem galorinha, vem galorinha Vem galorinha, topa da viadinha Vem galorinha, topa da viadinha Só no barquim, o time adaptado Fota e bem arrumadinha, e todo mundo que tá com a montinha Vem galorinha Ela é tua uma게 arrumadinha O seu todo no meu local Calorinha sempre na minha eemiga Calorinha sempre na minha eemiga Calocadinha não vai galopar É swing, Gabriel E a pegada quer sucesso Aqui o Marques Arrivou Bora mais uma